Esse episódio não é recomendado para menores de 16 anos. Badlands, uma aventura para GURPS, quarta edição. Episódio 11, A Chegada Inevitável. Para uma melhor experiência de áudio, use fones de ouvido. Fala meus barrigodinhos, aqui é o Heitor Fraga, estou jogando com o Tony Cabeça de Cone. E eu fui muito pego de surpresa pelo comando de me apresentar, eu não sei o que eu vou falar aqui. Então eu espero que, sei lá gente, não morra agora, porque essa ideia é terrível para a campanha. Tá certo gente, aqui é Nilson, que hoje está jogando com o Lone, que por sua vez pensa que é Ezequiel. E eu tentei falar alguma coisa pausadamente, para também pensar em algo de impacto para falar nessa introdução. Mas vocês viram que não foi bem o caso. Fala galera, aqui quem fala é Vinícius Watzel. E nesse episódio eu estou interpretando ele Lucky Lou. Que não faz ideia, porque eu não joguei a última sessão, então eu não faço ideia do que aconteceu com o meu personagem. Se ele está vivo, se ele está morto, se ele está acordado, se ele está dormindo. E o que ele vai fazer aqui nesse Velho Oeste? A última coisa que eu me lembro é que eu estava enfrentando fantasmas e tentando salvar o nosso amigo Lone dos fantasmas. E aí, o que aconteceu? O mestre vai recapitular. E aí eu vou aprender. E aí galera, quem fala é o Victor. Hoje eu estou aqui mais uma vez jogando com ele, Brody Hampton. Um ex-Texas Ranger, que era um sniper no passado. E hoje é só um atirador meia boca. Eu vou repetir uma pergunta que eu fiz, acho que há alguns episódios atrás. Vocês pensam na introdução antes? É isso mesmo? E aí meus pistoleiros de Badlands. Eu quero dizer que eu sou o Anderson. Continuo sendo o mestre dessa aventura. E eu quero dizer para os jogadores que a salvação deles não está em salvação. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse os nossos planos de assinatura no Mercado Pago através do linktree barra unicolas. Se inscreve linktr.ee barra unicolas. Lá as taxas são de 4%. Ou através do padrim.com.br barra rpgnext, onde a taxa é de 12%. Então já fica a dica aqui. Vai para o Mercado Pago. Valeu! Fala padrinhos, fala madrinhas. Fala padrinhos, feliz 2024. Aê! Espero eu e todo mundo do RPG Next que esse ano para você seja um ano de novos desafios e novas conquistas. Tudo de bom para você e para toda a sua família, beleza? Então vamos lá. Estou de volta aqui para poder não só falar dos sorteios que eu tenho que fazer aqui em áudio. Trazer as recompensas que também são em áudio. Mas também fazer alguns avisos bastante importantes, beleza? Começando primeiramente sobre as recompensas dos padrinhos e madrinhas. Estamos bolando, pensando em mudar algumas delas e fazer uma atualização. Em breve, assim que isso estiver pronto, estiver funcional, assim que a gente tiver condições de entregar essas mudanças para vocês, vocês saberão, beleza? Mas vamos lá. Começando com o sorteio da magia congelar criatura, que é aquela recompensa que o padrinho ou madrinha sorteado, apenas para quem apoia o projeto com 20 reais ou mais, terá o seu nome emprestado para um NPC em uma aventura que esteja sendo gravada do Tarasque na Bota. E pode demorar aparecer o seu nome, porque depende muito do momento em que a parte do RPG se encontra, certinho? E, obviamente, vou repetir aqui, se você não quiser que o seu nome seja citado ou emprestado para um NPC, você tem que nos avisar, tá bom? Então vamos lá. O sorteado foi Lucas Zingaro de Jesus. Aê, Lucas! Parabéns! Já sabe, vá curtindo aí os episódios do Tarasque na Bota e, eventualmente, o seu nome irá aparecer em um NPC. Qual será ele? Nem eu sei. Depende do mestre que está narrando lá a partida para os jogadores. Fechou? Valeu, Lucas! Próximo sorteio é da magia Animar Objetos, para todos aqueles que apoiam o projeto com 30 reais ou mais, que permite você, padrinho ou madrinha, nomear um item que esteja sendo carregado, portado, por um personagem dentro de um Tarasque na Bota que também esteja sendo gravado. Porque o que já foi gravado não tem mais como alterar, como modificar. Então essa recompensa só funciona para quem está acompanhando em dia os episódios, tá bom? Então, se você for sorteado, se você for sorteada, você pode nos escrever para contato arroba rpgnex.com.br Com a ideia de nome desse item, pode enviar uma pequena história e participar dessa criação. O sorteado, então, foi Victor Adriel Todescato Keller. Aê, Victor! Parabéns! Você já recebeu um e-mail avisando sobre os sorteios, então seu nome já está lá dentro. Se você quiser participar, nos escreva, beleza? Valeu, brigadão! Esse mês não tem o sorteio do Kit Boruta Rasky, e seguindo aqui com as recompensas, a próxima delas envolve fazer um agradecimento nominal para todos aqueles que apoiam o projeto com 20 reais ou mais. Como eu sempre digo, se eu fosse falar o nome de todos vocês, iria ficar aqui um tempão gigante falando, mas agradeço demais o apoio de vocês todo mês. E o seu nome, saiba que está na página de doadores do RPGnex lá no site, rpgnex.com.br, barra doadores, tá bom? Então, um agradecimento especial para... Para... Obrigado! Adriel Todescato Keller, Lohan Negris Ronchi, Jefferson Estevo, Victor Breda, Lucas Zingaro de Jesus, Breno César Bayardi, Gabriel Carvalho Leal, Valdo Raia, Marcos Alberto da Silva e Pedro Alves. E aqui vem a notícia que eu quero passar para vocês. Eu tenho uma lista de novos padrinhos do Padrim, padrinhos ou madrinhas do Padrim, do site Padrim, mas nem todos eles são de fato novos. É porque o PicPay será encerrado no fim de janeiro de 2024. O PicPay assinaturas, não o aplicativo do PicPay. O plano de assinaturas do PicPay, que é um serviço à parte. Esse que vários padrinhos e várias madrinhas nos apoiam, ele será encerrado. Então a gente está orientando que todos os padrinhos e madrinhas que apoiam através do PicPay Assinaturas, mude de plataforma. Ou vá para o padrim.com.br barra rpgnext, ou vá para o Mercado Pago. Só que o Mercado Pago, ele não tem uma estrutura de apoio, de financiamento coletivo recorrente, igual o Padrim tem, igual o PicPay Assinaturas tinha. Ele tem um outro formato que ele não foi pensado para isso. Então, nós criamos um Linktree que tem todos os links e todos os apoios com informações para você poder nos apoiar, tá bom? Basta você acessar Linktree, se escreve l-i-n-k-t-r.e-e-linktree barra o Nicolas. A seção desse link, você vai ter uma página com várias opções, com vários outros links para os apoios de R$5,00, R$10,00, R$15,00, R$20,00, por aí vai, tá bom? E também tem um link com as informações, as recompensas, para você poder ver. Não vai mudar nada, só vai mudar a ferramenta de apoio financeiro. Outra coisa que o Mercado Pago ainda não tem é uma ferramenta de envio de mensagem via e-mail. A mensagem que eu envio todo mês. Então, enquanto essa ferramenta não existir, eu vou acabar enviando e-mail para os padrinhos e madrinhas do Mercado Pago através do seu e-mail de cadastro que você estiver usando no Mercado Pago. Porque é o único e-mail que eu vou ter acesso, tá bom? Então, se certifique de quando você for criar uma conta no Mercado Pago, você use um e-mail que você acesse, certinho? Então, vamos lá. Um agradecimento, então, aos novos e outros nem tão novos assim do Padrim. Luciana Cristina Gomes, Anderson da Silva Camargo, Vito Jean-Cristofor dos Santos, André Luiz Kupikowski, Iago José Rodrigues, Diego Motta da Silva e Giorgia Fernandes Garcia. Valeu, pessoal. Que bom que vocês estão aí no Padrim, tá tudo certo. Obviamente, ainda chegaram novos padrinhos pelo PicPay, que é o Matheus Gabriel da Silva Fernandes e o Felipe Ruhu Fleischmiller. Ou Ruhu Fleischmiller. Felipe, desculpa, mas muito complicado o seu nome do meio aqui. Mas bem legal de ver, mas difícil de falar. Então, Felipe Miller, muito obrigado. E para vocês dois, lembrando, mudem para o padrim.com.br barra rpgnext ou entre no linktree barra o Nicolas, beleza? Ambos os links estão no post desse episódio. E, obviamente, queria também aqui agradecer aos padrinhos que já estão no Mercado Pago, que são o Samarone Cardoso, Caroline Moura, Diogo Pasquato, o Vito Jean-Cristofor dos Santos, que eu acho que ele estava ali no Padrim, então o nome dele ainda não saiu e veio para cá no Mercado Pago, o Victor Breda e o Breno César Baiarte. Muito obrigado, pessoal. Valeu mesmo. O pessoal que é assinante no YouTube, o MW e o Ruhu da Silva também, muito obrigado. E a Cristina Souza, que passou a apoiar o projeto também lá na Orelo, a ferramenta de podcasts da Orelo. Obrigado, Cristina. E para fechar, pessoal, queria também fazer um agradecimento aqui nominal para todos aqueles que apoiaram a campanha dos deficientes visuais do Guerreiros do Bem. Para você que não está sabendo, eu cheguei a preparar uma aventura destinada a deficientes visuais. E essa partida foi feita ao vivo. Na verdade, era para ser mão-shot, mas aí a partida se estendeu, porque o pessoal gostou de ficar interagindo ali com os NPCs dentro do salão de um castelo, conversando num baile de máscaras. E aí a partida não acabou, eu fiz uma parte 2, ela também não acabou, mas ela entrou dentro de uma parte investigativa, onde vários mistérios foram revelados, e falta uma parte 3. São cinco jogadores comigo, o Brendo, de São Paulo, a Bia, de Maranhão, o Héctor, de Sumaré, interior de São Paulo, o Jones, de Brasília, e o William, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A ideia foi fazer uma partida para eles, gamificada no YouTube, ou seja, os espectadores poderiam fazer doações e ativar certos efeitos que alterariam a partida para os jogadores, ajudando os personagens dos jogadores a terem bônus nas suas rolagens de dados. E até agora, no momento dessa gravação, no início de 2024, foi arrecadado quase uma quantia de R$ 1.500. Esse dinheiro é para ser destinado à causa de ação social de deficientes visuais. E mais, não acabou, porque ainda tem a terceira, e acredito que é a última partida da aventura, a parte 3, para que você, se quiser ajudar nessa campanha, possa também participar fazendo a sua doação. Nós já temos um endereço de Pix, se você quiser ajudar, se você estiver ouvindo esse áudio agora e falar, caramba, eu quero ajudar, eu não posso participar da live, eu quero ajudar, eu quero contribuir, faça um Pix para o nicolas.rpgnext.com.br. Esse dinheiro vai cair direto na conta do PicPay, do aplicativo do PicPay, que é o aplicativo que a gente usa para poder controlar o dinheiro doado em transmissões ao vivo. De novo, o nicolas.rpgnext.com.br. E o que vai acontecer daqui para frente? Vocês, em breve, ficarão sabendo de uma transmissão ao vivo, de uma aforja, que é aquele nosso programa de bate-papo, onde eu vou convidar os cinco jogadores para a gente poder discutir como é que eles conheceram o RPG de mesa, qual é a deficiência visual que cada um tem, como é que isso impacta tanto na vida deles quanto no jogo, como é que a gente se conheceu e como é que está sendo essa experiência para eles de RPG, da forma que o RPG Next faz nas transmissões ao vivo. Que é a primeira vez que eles estão participando, inclusive é a primeira vez que três jogadores, os cinco, estão usando o Foundry. Os outros dois, infelizmente, não conseguiram usar o Foundry, que é o Brendo e a Bia, porque o computador deles não suportou, não estava funcionando direito, não dava para poder carregar o programa. Apesar de ser um programa levinho. Então, nesse bate-papo, a gente espera tanto explorar esse universo que é desconhecido para muitas pessoas, inclusive eu tenho aqui várias perguntas para fazer para eles, e se você quiser participar ao vivo, fique atento na nossa rede social do YouTube, para que você possa entrar e fazer também as suas próprias perguntas, caso você tenha interesse, ou até já fazer uma doação para ajudar na causa também. E também a gente vai anunciar quando que a gente pretende terminar essa aventura. Se tudo der certo, se bater a agenda de todo mundo certinho, porque a gente está num momento meio de férias, meio de recessos, de final de ano, a gente termina essa aventura antes de acabar janeiro de 2024. Infelizmente, por motivos técnicos, a gente não vai conseguir publicar essa transmissão ao vivo, essa partida de RPG, de três partes, que foi feita ao vivo em um podcast do Tarrasco na Bota. A gente gostaria de fazer isso, mas a gente teria que ter equipamentos melhores, ou seja, os jogadores deveriam ter, teriam que ter, não deveriam, né, mas eles teriam que ter microfones, condições melhores de gravar os seus áudios, para que a gente pudesse transformar isso num podcast sonorizado do Tarrasco na Bota. A gente sabe que, para poder entregar um programa desse tipo para você ouvir, tem que ser bem editado, tem que ter uma qualidade boa de áudio gravado, senão incomoda o ouvido. Dessa vez, não deu certo, por falta de equipamento. Mas nada que isso não possa ser corrigido, se você, de novo, aparecer para acompanhar, a partida 3, a aventura final, o encerramento da aventura, e fizer a sua doação para ajudar. Quem sabe, eu não possa juntar uma graninha, e ajudá-los com esses equipamentos de gravação, para que eles possam voltar, com áudio melhor, e fazer uma nova aventura, e virar um Tarrasco na Bota editado. Quem sabe a gente não possa dar autonomia para esses jogadores com deficiência visual, para que eles possam produzir seus próprios conteúdos dessa forma. Infelizmente, para que isso possa acontecer, é necessário de dinheiro. E trabalho, né? Então, se você puder contribuir com a quantia que for, já vai ajudar. Bastante. Beleza? Então, onicolas.rpgnext.com.br E fica atento no nosso canal no YouTube, RPG Next, tanto para essa forja ao vivo especial, discutindo sobre deficiência visual e RPG, quanto para a parte final, a parte 3 da aventura com os deficientes visuais. Fechou? Ah, o André Luiz de Oliveira, padrinho nosso, também enviou um áudio. Segue aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o André, um dos padrinhos do RPG Next, passando, só para deixar minha mensagem de gratidão a esse projeto primoroso, que consegue, com muito humor e respeito, fortalecer a comunidade de RPG e de quebra, ainda ajudar as pessoas que necessitam. O trabalho de vocês é fantástico. Muito obrigado. E você que está ouvindo, se ainda não há um padrinho ou uma madrinha, considere nos apoiar no padrinho ou mercado pago. vamos juntos manter esse projeto maravilhoso, vivo e saudável. Um grande abraço, fiquem com Deus. Então, para poder fechar esse áudio de recompensa, o último agradecimento ao pessoal que apoiou essa causa do Guerreiro Zubem destinada aos deficientes visuais. Anderson Ribeiro, Thiago Berto, Breno Baiardi, Thiago Kesley, Rubens Matheus Padovese, Eudes Alves, Alexandre Fortes, Carlos Henrique Mendes, ao Rafael Mendes, Leonardo Marques, Felipe Oliveira, Ricardo Novoa e ao André Luiz de Oliveira. Pessoal, vocês que doaram para essa causa do Guerreiro Zubem, vocês não têm noção do que eu estou conseguindo fazer para os deficientes visuais. Depois que acabar toda essa campanha, depois que acabar a aventura, eu apareço de volta com um vídeo e um áudio também, um podcast, contando o que foi feito nesse Guerreiro Zubem. Beleza? Aguardem. Mais uma informação que eu tenho que passar aqui para você, padrinho, madrinha, é que a gente passou a anunciar na loja do RPG Next, que a gente nunca explorou a loja para valer, porque se você não tem produto digital para ser vendido, manter estoque físico é muito difícil. Agora, serviço ou material digital é fácil de colocar na loja. E o serviço que a gente está anunciando lá são serviços de vagas para mesas de RPG online com mestres de aluguel. No momento em que eu gravo esse áudio, em janeiro de 2024, já temos duas aventuras publicadas. Uma delas é para a aventura A Maldição de Strade, uma aventura oficial do D&D 5ª edição, só que é a versão Reloaded, porque tem ajustes do Mestre Conrado. O Mestre Conrado já é mestre há mais ou menos seis anos, ele é especializado nessa aventura, tem outros trabalhos, enfim, na página da venda dessa vaga tem link para o YouTube dele, para você ver como é que ele mestra, você consegue ver a qualidade dos acessórios visuais e sonoros que ele usa, tem toda a explicação certinha, porque é uma assinatura para quatro partidas e três horas por mês e uma estimativa de mais de dois anos de aventura. Para você conferir, então, todas as informações dessa vaga, acesse rpgnex.com.br barra loja e dá uma procurada nessa aventura A Maldição de Strade. Outra aventura, também publicada na loja, se chama Caravana para En Arris, ou En Arris, eu não sei como é que fala isso aqui, mas é com o mestre Anderson, o mestre que está jogando e conduzindo a aventura de Bedlands, que após que muitos de vocês estão acompanhando no Tarrasco na Bota, já é uma aventura mais curta, para durar em torno de quatro meses, são quatro partidas de duas horas por mês. Se você não conhece nenhum desses mestres e quer conhecer mais, também tem um vídeo deles se apresentando. Tem link para portfólio, link para o canal no YouTube, todas as informações de quando que a partida começa, porque é importante o seguinte, como a compra é uma assinatura mensal com o cartão de crédito, nós temos que garantir que a mesa fique fechada para ela começar. O mínimo são quatro jogadores, no máximo seis. E nós temos uma data limite para que essas quatro vagas iniciais sejam preenchidas. para que dê tempo do mestre preparar alguma coisa, tipo uma sessão zero, uma conversa, montar personagem, esse tipo de coisa, antes da aventura começar de fato. E a partir do momento que você entra com a compra, com o pagamento da assinatura, o seu cartão de crédito vai descontar aquele valor mês após mês. Então, nós temos uma data limite que é uma semana antes da aventura começar, da data de fato começar com o dia que está ali marcado no post, no produto anunciado na loja. E fique tranquilo, se essa mesa não fechar por algum motivo, não se preocupe. A assinatura será cancelada e o dinheiro da primeira parcela, se foi cobrado já ou não, depende muito da data, será estornado no seu cartão de crédito. Não vai acontecer nada, beleza? Tenha certeza de que se você pagou e fechou a mesa, o serviço será entregue. Nós do RPG Next estamos fazendo toda essa parceria e vamos controlar isso para você ficar tranquilo. A única coisa que você vai ter que fazer é aparecer no dia e no horário da mesa para poder jogar, uma vez que você tiver pago a assinatura com o cartão de crédito. Não tem que se preocupar, basta você entrar uma vez com o cartão de crédito e ele vai descontar com uma mensalidade para você todos os meses. Se você não quiser mais, você fala para o mestre que você está saindo, pode cancelar a assinatura, manda um e-mail para a gente e fala que você quer cancelar, não importa. É rapidinho, ninguém vai ficar fazendo um monte de perguntas e complicando para poder cancelar a assinatura, é bem tranquilinho. Assim você tem a garantia de que aquilo que você vai participar de fato te interessa ou não. Como os mestres já têm material publicado e divulgado, você pode dar uma olhada. Mas só toma cuidado com o seguinte, para você não tomar spoiler da aventura que você vai jogar. Então, dê uma espiada no material do mestre, mas não fique assistindo tudo o que ele faz, senão você vai tomar spoiler. A gente também pretende lançar mais assinaturas de outros modos, ou seja, se o mestre tem condições de mestrar em outro dia da semana, numa outra frequência, ao invés de quatro vezes no mês ser duas vezes no mês, por exemplo, a gente também vai lançar. Como a gente está começando essa publicação agora, a gente está experimentando para ver. Então, se de repente já fechou a mesa de quatro partidas por mês, beleza, aquele dia da semana o mestre já não pode mais mestrar se for à noite. Se não fechar a mesa, ele pode relançar as vagas, só que aí tentando duas partidas por mesa ao invés de quatro, por exemplo. Então, fique esperto nas nossas redes sociais. Fique, então, o convite para você visitar rpgnext.com.br barra loja. Se você tiver interesse de assinar e virar um jogador em uma dessas mesas com o mestre aluguel, você será muito bem-vindo. Pessoal, é isso. Chega de falatório. Um abraço para todos vocês. Um obrigado mais uma vez. De novo, um feliz e ótimo 2024 para todos. E fiquem com a aventura. No último episódio, os aventureiros sobreviveram por pouco e com muita pitada de sorte ao ataque das assombrações. Lucky Lou decidiu se adiantar para resolver algo. Retornando à cidade, Lonnie começa a agir de forma estranha. Tony, com uma informação mal dada, acredita que Lucky poderia ter retornado de forma imprudente ao rancho e chama os outros para retornarem ao local. Levando um referendo um tanto intrépido, chegam ao rancho e não vêm sinais de Lucky. Mas através de um tipo de exorcismo, recebem uma confirmação de que Demarcio esteve ali. De alguma forma, e se quiserem libertar as pobres almas de Greta e Alexander Thomas, tem que matá-la. Uma produção RPG Next E nós vamos fazer assim. Lucky Lou, você vai me contar o que foi que aconteceu nesse meio tempo que você saiu, deixou seus companheiros, se adiantou. Você foi à delegacia falar com o xerife do que estava acontecendo. O xerife resolveu te acompanhar, percebendo que era um negócio urgente, porque o dono da loja de armas, que era o Oliver Torres, ele não tinha de trabalhar nesse dia. E o xerife também ficou curioso para saber o que estava acontecendo com ele. E me diga você o que foi que aconteceu e vocês estão retornando agora. Eu vou começando a falar com o xerife e depois eu chego nos colegas. Então, xerife, como eu estava ali explicando, o que aconteceu? Nós fomos lá no rancho, e aí o senhor não sabe que teve os fantasmas. E eu tive que tentar salvar o meu amigo Lone, que estava lá preso, que o fantasma assustou ele. Eu não sei porque ele se assusta tanto com o fantasma, que o fantasma, assim, é um bicho bobo. Ele só atravessa as pessoas. Então, não sei o que acontece. E, olha lá, seu xerife, estão os meus amigos chegando ali. Não sei de onde é que eles estão vindo. Eu vim chamar o senhor para ajudar a gente a matar os fantasmas, não sei. Oi, pessoal. Beleza? Vocês estão bem? Onde é que você estava? Ué, eu saí para chamar o nosso amigo xerife, que afinal de contas, se tinha fantasma, ele iria querer saber para acabar com esses fora da lei. Não, perfeito, o seu plano era maravilhoso, só que aí a gente voltou para a cidade e foi atrás do xerife para encontrar você para saber o que você tinha falado para o xerife para a gente lidar com isso. Quando eu cheguei na delegacia, você não estava lá e nem o xerife. Ah, é? Ai, meu Deus, eu acho que nós se desencontrou. Eu acho que você não está com sorte, meu amigo, porque enquanto a gente estava lá, o xerife ficou sabendo que o rapaz ali que faz as armas da cidade, qual é o nome dele mesmo, xerife, que eu esqueci? É o senhor Oliver. Vem, Oliver, se aproxime. Tu vê que ele está meio assim, meio grogue, meio balançando. Ele tinha desaparecido e aí a gente teve que sair, né? Porque entre fantasma que já está morto e o vivo que faz as armas, que ajuda a gente que podia estar morrendo, a gente foi procurar quem estava com problema, né? Fantasma não faz nada. Ô, me desculpe, senhor Lucky e seus companheiros, eu fiz minha parte, trouxemos o Oliver, mas eu tenho muitos a fazer. Eles podem ser que estivessem precisando de mim. Qualquer coisa, sabem onde me encontrar. E você, Oliver, se cuide. Claro, seu xerife. Muito obrigado pela sua ajuda. Mas ele te ajudou a fazer o quê? Olha, Tony, você tem que entender que as coisas tem um começo, tem um meio e tem um fim. Então, a gente começou lá no começo, chegou no meio, agora está chegando no fim dessa história, desse pedaço aqui. Quando a gente voltou lá do rancho, a gente ficou sabendo que uma coisa boa para matar a assombração é bala de prata. Então, eu pensei aqui com a minha cabeça aqui, se a gente precisa de bala de prata, a gente tem que procurar um cara que faz a bala de prata, que não compra na loja a bala de prata. Então, eu vim falar com o xerife para ver se ele me dizia para quem que ia achar para fazer essas balas. Aí, ele falou do senhor Oliver que está aqui, só que ele não estava. E aí, eu fui ajudar o xerife a achar o senhor Oliver. Tá, e vocês acharam, beleza? E aí, vocês estavam esse tempo todo fazendo isso? Porque a gente acabou de voltar do rancho de novo, a gente achou que você tinha ido para lá. Mas por que que eu iria para lá? Eu precisava... Eu sei lá, cara, você tem IQ8, eu não sei. Olha, é IQ10, rapaz. Mas então, eu não ia voltar para lá para lutar com o fantasma sem poder ter uma chance de ganhar, né? A gente precisava de bala de prata. Aí eu falei que a gente foi com o xerife e achou o senhor Oliver. Só que ele não tinha aparecido, aí a gente teve que procurar, por isso que eu demorei. Inclusive, me perdoem, inclusive, deixa eu me adiantar e ver o que eu tenho lá no estoque. Depois vocês passam lá, aí vem que ele dá uma batilada no cavalo e pega o caminho dele para a loja. Olha, tá vendo? Tu assustou o cara. A gente fala com ele depois porque a gente realmente vai ter que comprar, mas os fantasmas a gente já cuidou deles, a gente levou um padre, o padre meio que fez, tipo... Vocês tinham bala de... O padre tinha bala de prata? Não, mas ele tinha Deus, ele fez tipo um exorcizo maluco lá e aí os bichos ficaram calmos e... Ah, tá. E Deus tinha bala de prata? Não, ele é Deus, ele não precisa de bala de prata. Ah, bom, então tá bom. Bom, aparentemente a gente tem que matar o Dimácio mesmo e aí as coisas vão ficar todas bem, o que é meio conveniente para a gente, porque eu acho que a gente acaba matando ele de toda forma, mas a gente deve acabar precisando da bala de prata para matar o Dimácio, então acho que agora realmente meio que a gente tem que... Mas o Dimácio é fantasma também? Bom, ele atravessou a parede, né? Eita, nós, aí fica difícil, então a gente tem que arrumar essas balas. Vocês veem o Brody voltando, Luke Lu, você tá achando o Lone diferente, porque ele tava vestido com roupa totalmente diferente, antes ele tava com roupa daquele meio mateiro, não sei, agora ele tá com botas marrons, um terno cinza e um chapéu branco. Meio chique, na verdade, você quase não reconheceu que era ele. então o Brody vai chegando perto do pessoal, ô gente, falei com a Lupita ali, ela ficou meio mal depois dos dois combates com os fantasmas, né? Que eles pegaram pesado com a gente e ela não se recuperou muito bem ainda, ela disse que vai ficar um pouco lá na casa do Victor Brader, descansando, e aí a gente só avisa pra ela pra onde a gente vai que ela encontra a gente depois. É uma boa ideia, porque aí ela descansa, né? Aliás, eu acho que a gente também devia descansar, vocês aí. Aliás, o Tony, o Lone tá meio diferente, né Lone? O que que eu gostei? O senhor tá bem arrumado, tá bonitão, o senhor comprou isso lá dos fantasmas, como é que o senhor fez isso? Esse daí é o abestado que eu tava esperando? É, que inclusive você conhece muito bem, é o... É, o tal de... Vocês falaram muito dele, o tal de Lucky, não é isso? Eu te pergunto, é? É, eu olho pra cara do Tony assim, enquanto o Brody tava falando. Ele bateu a cabeça, eu acho, ele... Ele ficou meio besta, né? Entendi. De todo modo, você é uma bestada, mas tem bom gosto. Tô alinhado, né? bota a mão no ombro do Lone e fala, mas, olha, fique tranquilo que pelo menos, assim, nessa sua bestança que o senhor ficou, o senhor ficou muito mais elegante. Eu acho que, acho que ele fez bem, o senhor devia bater com a cabeça com mais frequência. Ah, eu pretendo que não, mas manterei o bom gosto. Obrigado, amigo. Dá uns tapinhos assim nas costas dele. E agora, vamos comprar a bala de prata? O que que a gente vai fazer agora da nossa vida? a bala de prata, flecha de prata, sei lá, faca de prata, se der pra comprar um chapéu ou qualquer coisa de prata, tudo de prata, a gente tem que pegar água benta com o padre, a gente tem que arranjar, sei lá, umas bolsas de sal e... Vocês viram alguma quitanda? Se a gente conseguisse comprar um pouco de alho, talvez não cairia mal. Mas o senhor vai fazer o quê? Vai fazer uma torta? Vai fazer um guisado? O que que você tá pensando em fazer com o alho? Não, é pra gente bater nos diabos quando eles aparecerem. Você nunca ouviu dizer que alho costuma funcionar? Não, não, eu já ouvi falar. Isso aí não é só com vampiro? É, tem esses bichos, né, que chupa a gente. E a gente tá atrás de quem? E é verdade, é o chupa a gente. Eu acho que você tá certo. Eu dou um tapa assim no ombro do Tony. O Tony coloca o dedo na testa assim e aponta, tipo, pega a visão. É, dou um tapão no ombro do Tony assim, ah, mas até que você é esperto, por que você não me falou que você também entendia de demônio, rapaz? É, não é querendo me gabar, mas a minha QE9. Ô, gente, mas tem que precisar comprar alguma coisa mesmo? Porque aquele cara chegou aí meio cambaleando, a loja dele tá vazia. Como assim a loja dele tá vazia? Não tinha ninguém lá, pra sair lá mais cedo, tinha ninguém lá dentro. É, porque ele acabou de chegar. Mas isso eu tô sabendo, ele não chegou meio, 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 meio grog. O que aconteceu com ele, afinal, o... 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 o Lucky? Olha, eu acho que ele deve deitar com a cara meio de doente, né? Então, então agora é a hora de entrar lá e pegar o que a gente precisa. É melhor antes que ele bata a caçuleta, né? Vamos lá, então. Vamos ver, será que ele consegue forjar as balas pra nós? E a prata? Vocês trouxeram a prata de algum lugar? De prata? Ué, tu vai fazer bala de prata com o quê? Com prata. Então, se a gente precisa de prata. Ah, mas quem tem a loja é ele, não, eu tenho chapéu. O seu chapéu é de prata? É. Não, um chapéu de couro. Por que eu tenho um chapéu de prata? Seria pesado. É, eu acho que sim. Eu vou fazer o seguinte, vamos lá conversar com ele, que aí a gente vê se a gente consegue alguma coisa de prata, mas nenhum de vocês tem prata, então eu não sei como é que a gente vai arrumar prata aqui nesse lugar. Essa cidade não tinha umas minas? Será que a gente consegue minerar prata? Eu acho que a cidade das minas é a próxima, não? Não é essa aqui, não? Ah, é verdade, é a outra próxima. Então vamos lá começar com ele. É, sempre tem um granfino que quer fazer uma arma de prata, com um cunho de prata, com certeza que tem prata lá. Pode ser que uma boa seja, aí ele mostra assim debaixo da camisa aquela placa de metal, botar umas pratas aqui nesse negócio. Você pretende bater com isso na cabeça de alguém? Não, não, é pra aguentar os tiros do fantasma. Isso foi um silêncio proposital. É, então... vocês estão a pé, né? Obviamente a Lupin tinha saído com a carroça lá, o Reverent também tinha ido na carroça. Vocês andam um pouco, né? Era mais à frente a loja de armas lá, dessa vez está aberto. Vocês abrem a porta, vocês veem lá, esse rapaz agora que está sem chapéu, então vocês veem que ele é calvo em cima, né? Tem aquela coroinha de cabelo do lado, ele está usando um óculosinho redondo, ele está ali mexendo umas coisas, procurando umas caixas, ele diz, ah, vocês chegaram. Como eu estava falando, assim, o Lucky, Lucky alguma coisa, eu achei que tinha algumas coisas aqui, mas pelas minhas contas, aí tu vê que ele tira assim, uma caixa, e outra assim, abre a tampa, conta rapidamente assim, eu acho que eu devo ter no máximo aqui umas 60 balas, não mais que isso, eu sinto muito. Oi, tá muito bom, e é tudo de prata? É, sim, sim, acho que são as últimas que eu tinha, não é muito comum vender isso aqui, então isso aqui é um milagre ter esse estoque ainda, na verdade. Eu acho que é sorte. É, você pode dizer que sim. E deixa eu lhe perguntar, o senhor por acaso consegue com algum pedaço dessa prata aí, não sei se os amigos vão querer acabar com a tirada das balas, mas pode ser que tenha de outro lugar, fazer um, passar uma derreter assim em cima dessa minha placa aqui, aí ele tira lá uma placa de metal debaixo da camisa. Olha, até dá, mas prata não é tão fácil de encontrar aqui não, quer dizer, não prata pura, você teria que realmente, se aquelas, as minas de prata ainda tivessem continuado a ser exploradas lá em Rosário, mas enfim, não é tão fácil encontrar prata pura aqui. Mas é possível sim, com tempo e material eu posso fazer. E quanto tempo que o senhor precisa fazer um negócio desse? Ah, depende, um dia eu acho que eu resolvo isso. Ó, então eu vou ver se eu arrumo prata pro senhor. Aqui vai ser um pouco difícil, mas tudo bem, fica, boa sorte. Ah, mas não sei, eu acho que eu vou procurar, de repente eu consigo. Ele sai da loja. botou o Tony que tá lá dentro ainda. Mas você tem, tipo, alguma outra coisa de prata, tipo uma faca ou sei lá, qualquer coisa, na verdade. Olha, qual é o seu nome mesmo, desculpa? Tony, bom, é Anthony. Senhor Anthony, como eu disse, aqui a prata tá meio escassa nessa cidade, o máximo que eu vou conseguir pra vocês é isso aqui mesmo, essas balas. Serve? E por falar nisso, vocês precisam de tanta prata mesmo? O que vocês não querem não até roubar? Essa daqui mata do mesmo jeito. É, ele só cai com prata, é um problema meio sério. A gente vai ficar com todas. Tu vê que tinha um pano ali em cima, ele pega assim e limpa a testa assim. É, tá certo. Olha, isso aqui não tem uma saída muito boa não, então, isso é um pouco mais caro, vocês tem dinheiro aí pra comprar? Quanto que tá ficando todas? Bom, deixa eu me fazer uns cálculos aqui, tu vê que ele pega um papel ali, começa a anotar. Bom, quantas vocês vão querer, na verdade? Ah, Olha, quero dizer que isso aqui é prata pura, tá? Então, bom, 60. Hum, rapaz, é uma pequena fortuna. Olha, as 60 vão sair por 150 dólares. Ai, Cristo, iluminado. Ah, meu senhor, eu acho que o senhor não entendeu bem qual é a situação. É, pois me explica aí. Meu amigo aqui falou que a gente tá caçando demônios e, pelo que o senhor viu também, a gente tá trabalhando com o xerife, então, o senhor podia arranjar um preço mais camarada pra gente, antes que a gente arranje uma maneira aí de, quem sabe, confiscar em nome da lei? Eu tô olhando pra ele com cara de, o quê? Tenho certeza que essa é a melhor abordagem. Tá vendo por que o Lucky não pode estar aí? Me fala uma coisa, tipo assim, tem algum, sei lá, algum crucifixo pendurado na parede do cara? Tem alguma coisa? Porque ele pareceu nervoso quando a gente falou de demônios. Hum, não tem um crucifixo ali, mas bem simples. Tá, o Tony vai tentar se meter, então, eu não vejo bem, olha, meu amigo tá um pouco, um pouco exaltado, a gente tem enfrentado esses demônios já faz algum tempo, e, eu tô vendo ali que o ser um homem temente é Deus, né, e a gente tá, assim, trabalhando junto com ele pra poder livrar o mundo de demônios, então, será que não dá mesmo pra, tipo, só aliviar um pouquinho o preço? A gente ainda consegue te pagar uma boa parte, mas, sabe, é uma obra em prol de Deus, eu tenho certeza que ele vai se lembrar disso quando for só a hora de se encontrar com ele. Olha assim, ele olha assim, olha, eu sei que o Gustavo não trabalha dessa forma, não, e, e, bom, isso aqui não é tão fácil de encontrar, eu também não sei se ele tá muito convincido dessa história de demônio, não, bom, pelo menos ele não me falou nada, olha, vocês têm que entender que eu nem vim a trabalhar, hoje eu tô, aí, daqui a pouco vou ter que ir no banheiro de novo, eu tô aguentando, me aguentando em pé, praticamente, mas, olha, tá bom, o senhor parece uma pessoa mais razoável, o senhor Antony, né, Antony, alguma coisa assim, eu consigo, sei lá, eu dou um desconto pra vocês, 10% de desconto, que tal? Olha, eu não quero abusar do senhor, mas você mesmo falou que essas balas não saem muito, né, e a gente tá querendo comprar todas elas, então, você não vai ter que se preocupar com, você vai ficar com 5 balas de prata, do que elas iam te servir aqui, né, olha, em vez de 135, 120, pelas 60, 2 dólares cada bala, é um bom preço. Tu ouviu um ronco assim, ronco, aí ele, você me convenceu, aqui é caixa, ele empurra assim a caixa. Maravilha, passa o dinheiro, e vão embora, por favor. O Tony olha pros outros. Eu ainda tô em credo, olhando pro Loni. Vocês são muito conversa mole. Assim, a gente pode arrumar matemática depois, mas eu tenho 66, eu posso dar metade, se alguém tiver mais 60, só pra enterar, aí depois a gente redivide o que for preciso. É, quanto que ficou tudo? 100, hein? 120. Tá, eu dou mais 60 ali pra ele. Me desculpe interromper a sua curtição aqui, mas prometo que é um aviso rápido e temporário. O PicPay Assinaturas será encerrado em janeiro de 2024. Caso você queira continuar nos apoiando, pra não ficarmos apenas com o Padrim, onde a taxa é de 12% e que é muito alta, nós criamos os planos de assinatura no mercado pago. Basta acessar o endereço linktree barra onícolas, se inscreve linktr.ee barra onícolas, lá a taxa é de 4%. Pronto, tá rasqueando, tá rasqueana? Muito obrigado pela paciência, então fique de volta com a aventura. Eu vou continuar andando pra ver se eu acho prata em algum lugar. Eu fico pensando, eu pensei, de repente a Matilda podia ter um jarro de prata, será que alguém aqui nessa cidade tem? E aí tô andando, assim, tentando buscar, ver se eu vejo alguém bebendo água em jarro de prata. Olha, vai ser meio difícil vir na rua, pessoas bebendo coisas em prata, mas dependendo da estrada é sempre. Não, não, eu tô olhando pelas janelas, assim, tipo, andando olhando na janela. Ah, de casa em casa? É, tô olhando assim, passa um cowboy assim, mexe na cortina, olha, dia, e vai embora, se não tiver. Ótima ideia. Você saiu de janela em janela, as pessoas que estavam na rua acharam extremamente estranho, você stalkeando algumas janelas, mas em uma delas você encontra uma senhora que aparentemente meio arrumada, tomando um chá com outra dentro de casa e pelo menos eram brilhantes os, no caso, utensílios que ela está utilizando, né? Você desconfia que pode ser prata mesmo. Aí eu, eu bato na porta da senhora. Demora uns minutinhos, ela vem atender. Pois não? Bom dia, minha senhora. Aí eu tiro o chapéu, meu nome é Luz, Lucky Lu. E eu queria saber da senhora se a senhora teria interesse de fazer um negócio, que eu não sei se a senhora sabe, nós, eu e meus amigos, estamos numa missão de ganhar dos inimigos de Deus. E a gente precisa comprar os negócios de prata. A senhora, por acaso, tem alguma coisa de prata que a senhora queira vender? Ô, meu filho, eu não estou interessado em comprar nada, não. Você pode oferecer para a dona Margarida ali, ó. Tá vendo aquela velha ali? Pronto, vai lá. Ela tem dinheiro. Vai lá. Muito obrigado. Dá licença, então. Obrigado. Dona Margarida, com licença, a senhora, a senhora, a sua amiga ali, me falou para eu ouvir falar com a senhora. Minha amiga? Aquela ratazana velha? Deve ser uma coisa muito ruim que a senhora está vendendo, né? Para ela me indicar? Não, não. Eu estou querendo. Eu estou querendo comprar o jarro da senhora. Esse jarro é de prata, não é? É sim? É só. Deixa eu lhe explicar. É que eu e meus amigos, nós estamos numa missão divina. Entendeu? Nós estamos lutando contra o diabo. E o diabo tem medo de prata. Entendeu? Então, eu vou precisar comprar alguma coisa de prata para a gente conseguir matar o diabo. A senhora gosta do diabo? Não, meu filho. Pelo amor de Deus. Quem aqui gosta do diabo? Então, já que a senhora não gosta do diabo, eu queria ver com a senhora se a senhora podia me ajudar me vendendo esse seu jarro de prata para a gente conseguir fazer isso e dar um sorriso. É. Tá certo. Tá bom. Deixa eu, pelo menos... Aí tu vê que ela vai lá terminar de derramar lá um litro. É isso aqui que você quer? Esse jarro? Ele é de prata, não é? Sim. Ó, e quanto que a senhora quer me vender? Ah, eu não sei. Isso aqui vale... Uns 20 dólares? Olha que eu acho um preço justo. Então, vamos fazer o seguinte. A senhora me vê... Me vê esse jarro, me vê esse prata. Esse prata também é de prata, né? Então, a gente pode fazer os dois por 25, pode ser? Hum... Pode ser. Então, tá bom. É muito prazer conversar com a senhora. A Margarida, a senhora ajudou a causa do senhor. Ele pega o jarro, entrega o dinheiro para ela e está levando. Ele aproveita, bebe a água, né? Ele estava com o jarro, com a água, né? E é muito bom. O jarro de prata dá um gosto muito bom para a água. A senhora está de parabéns pela sua escolha. A gente vê que ela... Ah, obrigado. Passar bem, meu filho. Muito obrigado, passinho. E aí, ele está andando, indo em direção lá, voltando, né? Eles estão saindo, eles veem o Lucky Lou bebendo água num jarro de prata. O que é isso? Ué, um jarro de prata. Você roubou o jarro de alguém? Não, eu comprei. E a quê? Para botar aqui, né? Na minha placa de peitoral, o rapaz ali falou que sabe fazer, que amanhã fica pronto. Eu vou deixar aqui com ele para ele fazer. Tá, mas... E se o demônio, sei lá, encostar na sua perna? Ah, mas aí a perna é mais difícil de encontrar, né? Porque a gente... Aí ele dá uma dançadinha assim para um lado e para o outro. A gente se mexe. Aqui no peito é o meio da gente, né? Que se encostar aqui no meio a gente se dá mal, né? Tá bem. Olha, a gente comprou as balas, a gente vai dividir tudo lá no hotel. Já está pago o quarto, aliás. A gente já está indo para lá, eu acho. Alguém tem mais alguma coisa para fazer nessa cidade? Ou a gente pode descansar porque eu estou cansado, sinceramente. Vamos lá, daqui a pouco. Deixa eu só deixar isso aqui com ele para ele poder fazer. Vou deixar meu colete aqui com ele para ele deixar protegido contra os fantasmas. o Tony vai descansar, vai dormir um pouco, tentar rever os equipamentos e vai distribuir as balas na arma, né? Eu vou separar uma das coaches para deixar só a bala de prata. Anderson, eu queria assim, nesse tempo que eu vou ficar descansando aí no quarto, se houver tempo hábil, eu queria dar uma estudada nas coisas que estavam nos papéis do Lone. Em especial, sei lá, né? Provavelmente vai me chamar a atenção as paradas do Dimácio lá. Então, o Ezequiel, ele vê, assim, toma um pouco de conhecimento, mas algumas coisas não estão encaixando exatamente, entendeu? Não está dando para entender muito bem. Assim, não está dando para ter uma... Como é que se diz? Um direcionamento, entendeu? Ele fica curioso para saber desse Fletcher, no caso desse doutor, que ele entendeu aí. Fletcher, e aí tu começa a pensar que aquele DF era de doutor Fletcher mesmo. que tinha nas malas e que, assim, até o que foi falado lá que vocês conversaram, que provavelmente ele estava procurando alguma coisa, talvez ele achasse que estivesse nas malas do cara, talvez estivesse e ele achou ou não. Se não achou, talvez ele esteja procurando. Agora, onde e quanto deve valer? Deve ser muito, né? Porque para ele estar aparecendo em locais, deve ser alguma coisa valiosa e que você teria interesse, no caso desse aqui, eu teria muito interesse em colocar as mãos, né? Seja de uma forma ou de outra. Agora, onde buscar? Será que essas joias estão por aí ainda? Sim, e uma coisa, assim, que o Lone não teria a menor condição de fazer, mas o Ezequiel teria, seria, assim, que ele está vendo aquelas citações bíblicas todas, aquelas paradas, assim, ele consegue aprender alguma coisa que para o Lone fosse indecifrável? O que o Ezequiel tem relacionado a isso? Ele tem religião? Ah, não. Ele tem são aquelas paradas de conhecimento oculto, de demônio e ocultismo. Não sei se daria para arrancar alguma coisa, estou só te perguntando mesmo. Ok. Não especificamente do texto, mas analisando o texto, até pelo diário dele e pelas citações, você percebe o que, talvez não tenha sido notório para os colegas até agora, que esse cara está distorcendo as palavras em favor de si, no sentido de que, talvez, ele acredite que seja, porque uma das citações, ela fala sobre foi-se de Deus, alguma coisa assim, que é uma ferramenta, tal, então ele pode estar realmente acreditando que ele é uma ferramenta de Deus sendo usada, que ele esteja fazendo obra de Deus, né? Pelas próprias citações que ele fez no texto dele, ele está tomando uma missão, talvez divina, para si mesmo, e aí não ficou claro se ele está em busca disso ou se ele acredita que vocês já estão vivendo em algum tipo de apocalipse e aí você lembra que você viu os fantasmas e a questão que falava de mortos, tal, voltando à vida, talvez isso tenha alguma coisa a ver com ele ou não, mas é muita coincidência, mas basicamente é isso, assim, o que ficou bem claro para você é que além dele estar usando as palavras, né, bíblicas a favor de si, é que ou ele está querendo provocar alguma coisa nesse sentido de apocalipse ou ele acha que vocês já estão vivendo esse apocalipse, provavelmente se acha algum tipo de ferramenta nesse sentido. Entendi, se não um cavaleiro, pelo menos um escudeiro do apocalipse, vocês... Tipo isso. Tá certo, bom, beleza, acho que eu vou, né, já que o pessoal está querendo conversar sobre esse assunto, colocar isso na mesa também, se a coisa está séria nesse ponto. Ok, então, vocês terminam, vocês almoçam, já era hora de almoço ali, pouco tempo vocês comem, descansam, se recuperam um pouco também, até do susto que vocês tomaram agora pela manhã, que foi esse confronto aí com esses fantasmas, tentam entender um pouco do que estava acontecendo, refletem um pouco sobre o que foi falado, uma coisa que ficou na maioria da mente de vocês, que não estava, que estava lá, no caso não, menos o Lucky Lou, era por que que a mulher falou duas vezes, chamou ele de atormentado, por que atormentado? E falou, obviamente, do homem com a bengala, né, que vocês tiveram outro dia notícias, né, e pelos depoimentos, por exemplo, do Bosch, que vocês tiveram, que era ele que estava com essa bengala, e acabou, não sei, esquecendo por algum motivo, não ficou com ela, tanto que ela ficou na posse lá do xerife, mas que era essa a pessoa certa, né, ficou a mesma dúvida na cabeça de vocês, por que que ele está atrás dessas coisas aqui, das coisas dele, até que dá o horário de vocês, né, passa-se o dia, praticamente, vocês se encontram no final da tarde, mais ou menos aí, descem pra comer, e vocês podem conversar. Eu acho que eu ainda precisava de mais uns três dias dormindo. Ué, a gente se programa aí. Mas três dias por quê? Quando é que a gente vai pra Rosário final, meu gente? Vamos fazer o que em Rosário, moço? A gente não está atrás desse Dimácio aí? Não é lá que está as coisas dele? Ué, é? Não sei. Tecnicamente não é, né, porque as coisas dele estavam lá, e aí elas se espalharam, e ele veio atrás delas, só que não eram dele, eram do Fletcher. Só que aí, bom, aparentemente ele achou, ou não achou, ou a gente não sabe ainda. como é que a gente vai achar esse cara, diga-se de passagem? Olha, eu dei dando uma olhada naquele papel de novo lá, esse cara ou não bate bem da bola, ou ele tem coisa com coisa ruim mesmo. Eu estou entendendo, ele está se achando assim, tipo, tipo um cavaleiro do apocalipse. Tem certeza que ele só não está puto e está querendo se vingar? Eu ainda não vi ninguém levantar da cova para se vingar, só por estar, né, filho da vida. Mas e se ele não tiver morrido? Mas você acha que os índios mentiram, tipo? Pode. É, então, a gente não sabe meio que de nada, né, porque a gente está só seguindo a estrada e as coisas estão aparecendo para a gente, então, tipo, eu acho que pode valer a pena mostrar isso aqui para aquele reverendo lá. Para quem? O reverendo. Ah, você não conheceu o reverendo? Não. Quem é esse? O desorcismo lá, a gente falou, cara. Ah, vocês falaram que foi um padre lá fazer uma benza, né? É, se ele faz benza ele deve entender um pouco de apocalipse do que eu acredito. Deve ser. Ah, eu não sei se é uma boa ideia, sinceramente, porque assim, tá, vamos ser todo mundo sincero, tá, o que mais chamou a atenção da gente foi o fato de ter um colar que valia muito dinheiro que tava aparentemente perdido. Só que até onde a gente sabe, talvez ele não tivesse perdido, perdido, porque tem um cara que supostamente morreu, que tá atravessando paredes e matando gente pra ir atrás desse colar. Então, vale a pena a gente tá indo atrás desse colar? Porque, tipo, se nós achar o colar o cara que atravessa as paredes vai vir atrás de nós e aí a gente usa as balas de prata, se defende dele com o escudo de prata e ganha. Mas será que ele já não achou na mala que tava lá com os Thomas? Olha, aí eu não sei se ele achou, aí eu não sei porque que ele ainda ia estar atravessando parede, matando gente, que ele deve estar procurando alguma coisa, os fantasma quando estão procurando alguém e eles não descansam até encontrar, né? Você tá certo, na verdade, tem uma coisa que eu acho que a gente não parou pra pensar, o que que aconteceu primeiro? Ele foi primeiro nos Thomas ou ele foi primeiro no veterinário? O cachorro dele tá doente? Não, cara, o Brody põe a mão na cara, sabe, tipo, puta que pariu. A gente sabe que ele foi nos Thomas, supostamente, e matou eles, né? E a gente também sabe que ele visitou o Bosch, que é o veterinário, barra médico, barra, sei lá, o cara que cuidava dos mortos, deixava eles de bota e enterrava eles. O Bosch viu ele mexendo na bolsa que era do Fletcher, que ele tinha partilhado junto com o Thomas e com o Victor Bredd pra poder, enfim, os spoilers do Fletcher que morreram, que teoricamente o Fletcher roubou algo do Dimash que era o tal do Colar. Então, a gente tá assumindo esse tempo todo que o Dimash tá atrás das coisas do Fletcher porque ele escondeu que o Dimash quer por algum motivo. Pode ser porque, sei lá, vale muito dinheiro e ele quer dinheiro. Embora eu não entenda porque alguém morto ia querer ter dinheiro, mas enfim. O que aconteceu primeiro? Pode ser que não seja dinheiro, né? Às vezes tem coisa que vale mais que dinheiro. É, bom, a gente não sabe, mas se ele foi no Bosch depois de ter ido ver os Thomas, então a gente sabe que ele não encontrou com os Thomas. Porque senão ele não teria motivo pra ter ido atrás daquela bolsinha do Dr. Fletcher que o Botch tava com ele. Só que se ele foi pros Thomas depois, aí a gente realmente não tem como saber se ele encontrou alguma coisa ou não. Vocês lembram o que o Bosch falou? Porque na minha cabeça tá tudo meio bagunçado. Ué, eu não sei se ele falou comigo, não. Não, mas, bom, parando pra pensar, na verdade, o Bosch descreveu a bengala também, não é? Então ele não tinha deixado a bengala ainda com os Thomas, então isso aconteceu antes. Então, até onde a gente sabe, ele pode ter encontrado o que ele queria e... sumido no mundo. Mas se ele tá atrás das coisas dele, será que ele não pode querer voltar pra pegar a bengala também, não? É uma boa ideia, na verdade. Será que a gente consegue convencer o xerife a entregar essa bengala pra gente, pra gente poder seguir viagem com ela? Ah, por que a gente não compra essa bengala? Eu esperaria que o xerife mais, assim, doasse ela pra gente do que... A gente vai tá fazendo uma benfeitoria, a gente vai tirar um espírito maligno de perto da cidade dele. Você acha que ele... que ele... que ele vai entregar, assim, pra nós essa bengala? Eu posso ir lá falar com ele. Eu acho que a gente levar o reverendo pra falar isso vai ajudar mais ainda. É verdade. Você tá com boas ideias hoje, Lone. O que aconteceu com você? Te falei que quando eu caí, depois do desmaio, entrou coisa no lugar aqui. Ah, que bom. Será que ajuda bater a cabeça? Tá elegante sempre? É, a elegância, né? As pessoas respeitam mais as pessoas elegantes. Bom, vocês querem tentar fazer isso agora? Eu não sei se o padre tá, sei lá, dormindo. Eu não sei que hora que o padre dorme. Eu só sei que se vocês ouvirem cheiro de borracha queimando, é meu cérebro porque eu tô com um nó aqui. Vamos fazer alguma coisa, pelo amor de Deus. A gente podia jogar agora de noite, né? É, não parece uma ideia muito boa, não. Não deu muito certo das últimas vezes, não. Aí não deu certo pra vocês, não tem sorte. Ok, vocês chegam lá, a igreja ainda está aberta. Oba! Ah, vocês de novo? O que é dessa vez? Eu já disse que esse negócio de acobenta não é comigo. Vocês têm que procurar um padre, sei lá o quê. Não, tá certo, reverendo. Fala aí, fala aí, fala aí, seu Ducone. Tá, calma aí, cara. A gente está querendo trocar uma palavra com o xerife e ele ficou com uma das coisas do do diabo que fez as coisas e a gente conversou com você e a gente estava querendo, bom, a gente estava imaginando que talvez fosse uma coisa inteligente da nossa parte ficar com um objeto que era do diabo porque o diabo gosta de vir atrás das próprias coisas, né? E a gente está meio que preparando pra matar ele, mas a gente não tem como encontrar o diabo. Então se o diabo encontrar a gente vai ser mais conveniente. O diabo que vocês citam é aquele que a... O Atormentado. O Atormentado. Curioso isso. Ah, o que é que é curioso? Eu estava refletindo sobre as palavras de Greta que ela falou mais cedo pela manhã. Vocês lembram? Ela chamou o diabo que vocês chamam, que deve ser mesmo, de Atormentado e eu me recordei que deve ter coisa de um ano atrás. Aconteceu uma coisa curiosa. eu encontrei um homem um viajante e ele tinha uma parede um pouco estranha com a pele com a coloração estranha um pouco verde e amarelado. Eu achei que ele estivesse doente ou alguma coisa de pele. Ele tinha um cheiro até um pouco estranho, mas sei lá, cada um com seus problemas, né? Eu sei que me chamaram por volta da meia-noite ou alguma coisa assim. Ele parecia completamente diferente e insano, como se estivesse realmente sendo atormentado por algum tipo de demônio, alguma coisa. Os homens seguraram ele. Eu acabei tendo que fazer algum tipo de exorcismo, exorcizando. Aparentemente ele estava dominado por demônios mesmo. Eu senti uma presença quando... uma presença maligna vinda dele. E depois ele retornou a si. Nós percebemos na movimentação que ele tinha alguns buracos de bala no corpo e os homens ficaram um pouco assustados. Eu fui averiguar um pouco melhor. Ele não tinha pulsação. Nós ficamos assustados e ele, quando voltou a Siles, a unicação dele foi fugir. E nós nunca mais ouvimos, não sei, às vezes a palavra do Nosso Senhor me deixou muito confuso. Será que era isso que ele estava querendo dizer quando eu disse que os mortos iriam ser dados novamente? Que a morte iria dar aos mortos? Que o Mário iria dar aos mortos? Ô, Lucky, você não tem aquele papel que você pegou procurando de máximo? Papel? Que papel que você está falando? O cartaz de procurado. Ah, tem. Peraí. Ele procura assim nos bolsos da calça um papel amassado assim do colar primeiro. Ele olha assim. É esse aqui não, né? Não, o do retrato. É esse aqui, né? A cara dele aqui, ó. Aí mostra pro reverendo. Não conheço. Esses são bandidos? Aqui é um cartaz de recompensa? Não, reverendo. É quem escreveu isso aqui, ó. Aí tu mostra o papai pra ele. Uhum. Ele dá uma analisada assim, de rapidamente, né? Um deles é... Ou os dois são esses que escreveram isso? Não tô entendendo. Me explica um pouco. Um desses rapazes aqui foi quem escreveu esse... Essas anotações, esse... Bom, acho que costumava ser um diário que você tá vendo agora. Ele, por acaso, não pareceria esse rapaz alface que você exorcizou, não, né? Não, não. Não, era bem diferente. Tenho certeza que não era nenhum deles. Mas então, seu padre, eu acho que a gente tá procurando esse tal desse atormentado que a fantasma falou lá com você. É a pessoa que escreveu esse diário. E, assim, pelo que eu pude entender, ele tá meio que se acreditando um mensageiro do apocalipse. É muito sério isso. A gente precisa achar ele de todo jeito. E como eu posso ajudar com vocês nisso? A volta pro plano do meio que o Tony. Tony, acho que agora ele vai entender melhor. É, a gente acha que esse... Bom, o que escreveu isso aí foi ele que matou os Thomas. Ou a gente, bom, tá assumindo quem foi ele. E ele foi visto como uma bengala que foi deixada na casa dos Thomas antes do xerife ter encontrado o corpo dos mortos há alguns dias atrás. E a gente tá... Bom, assumindo que se ele tá indo atrás das coisas dele como a gente acha que ele tá, ele provavelmente vai vir atrás da bengala também. Então a gente tá só querendo convencer o xerife a entregar a bengala pra gente e a gente acha que com a sua, sabe, palavra ou, tipo, presença local, talvez ele entregue pra gente a bengala. Não, acho que... pode ser feito. Ele levanta e começa a caminhar. Vocês então caminham. A cidade já tá perdendo o movimento, mas já é por volta de cinco e pouco, mas o movimento tá diminuindo bastante. Vocês chegam na legacia lá. O xerife tava meio que limpando a pistola dele. Dessa vez ele tava sozinho. Talvez os sub-xerifes tivessem ido fazer alguma coisa. Ele surpreende. Ele, reverendo, você por aqui? Ah, vejo que está acompanhado esses senhores. querem alguma coisa especial. Não estou arrumando confusão, não é mesmo? Aí o reverendo fala, não, não, não é isso, Gustavo. Eles me contaram uma história curiosa aí que está batendo com um acontecimento que aconteceu, com uma coisa que aconteceu hoje pela manhã. Acredito que você já esteja sabendo dos Thomas. É, ele é. Estou sabendo em parte, Gustavo fala, né? É, mas e a outra parte dos espíritos? Esse rapaz aí, o Lucky, ele me contou alguma coisa assim. Ele fala, é, pois procede, procede. Eu mesmo tive que intervir. Eles falaram alguma coisa sobre um homem com bengala, um atormentado, alguma coisa assim. Eles me falaram que você está com essa bengala. Aí ele, de fato, ele vê que ele vai ali, abre uma porta, volta por um tempinho. Essa bengala aqui, o que ela tem a ver? Bom, aparentemente pertencia a esse homem, seja lá quem for. Eles dizem que isso pode ajudar de alguma forma a capturar ele. Bom, a gente acha que ele está indo atrás de algumas pessoas e coisas que tinham conexão com ele. A gente está assumindo que, sei lá, antes dele ter virado um demônio ou algo do tipo. E essa bengala era dele, então, talvez, se a gente conseguir levar a bengala para fora da cidade, a gente consiga atrair ele até a gente, ao invés da gente ter que ir atrás dele. Não sei se faz muito sentido, mas a gente não tem nenhum outro jeito de encontrar esse cara, então... Olha, isso tem algum sentido, mas quem está falando é o xerife. Mas eu só me pergunto por que ele não veio fazer isso até agora. Estava em minha posse todos esses dias, desde que ele deixou com os Thomas. Pode ser que ele tenha medo do senhor. Deveria mesmo. Ver que ele pega na arma dele. Ele que não se atreva vai entrar na minha cidade novamente. mas... Se vocês fazem questão, eu não... Eu estou preparado em qualquer momento. Está aqui. Ele entrega. A bengala. Façam o que achar melhor. É, a gente deve ir embora amanhã, provavelmente, seguir viagem pela estrada, então... Bom, se ele vier atrás dela, ele não vai vir aqui para a cidade. Pelo menos, então, tem esse lado bom. Não, isso é bom para mim. Tá, bom, é só antes da gente ir embora, o Tony puxa uma das armas e tira duas das balas de prata e entrega para o xerife. Olha, não é muita coisa, mas assim, se ele, sei lá, tipo, voltar aqui e estiver atrás da bengala, apesar da bengala não estar mais aqui, isso aqui talvez ajude, porque aparentemente esses bichos endiabrados que atravessam parede só conseguem ser feridos com essas coisas, então... Ah, tá certo. Eu agradeço, senhor Tony. Boa noite, então, xerife. Nós vamos descansar que amanhã dia vai longo. Vocês vão descansar, precisam, fazem o que tem que fazer, limpam suas armas, comem. Eu quero que todos vocês rolem aí um teste de verificação de pânico menos cinco. Tô jogando aqui, peraí, peraí. A princípio ele falhou, mas vamos dar sorte. Então foi só uma falha, falhou por oito. Sete, passei por um. Nove, passei por quatro, chupa. Você não tirou, você não tirou menos cinco. Droga, é menos cinco. Esse aqui, passou por um, já descontado cinco, viu? Então eu tirei nove, falei por um. Ok, Brody, durante a noite, você vai deitar tranquilamente, querendo descansar depois de um dia agitado, e você se encontra no fim de um dia. Você tira as botas, coloca ali a arma de lá, na cabeceira, pendura o chapéu em um dos móveis que tem no quarto. Você deita suavemente na cama, relaxando todo o corpo. Quando de repente você sente braços vindo debaixo da cama, e antes que você consiga reagir, você tá preso em três locais diferentes do seu corpo, e você começa a esfriar absurdamente. E aos poucos, seus órgãos vão parando de funcionar, seu sangue, ele vai parando de correr, você vira basicamente um corpo congelado, e morre com um rosto de desespero. E você acorda, gritando no meio da noite, lembrando das coisas que aconteceram pela manhã. Você vira pro lado e começa a vomitar, vomitar, e suja o chão todo ali, e passa alguns segundos, talvez até um minuto, vomitando ali, achando que não tem mais nada pra vomitar, e mesmo assim continua saindo coisa. Que bom que você estava sozinho no quarto, senão isso teria sido muito humilhante. Eu não aguento mais, cara. Lucky Lou, Você se vê sozinho, sendo perseguido no meio da noite, por uma figura misteriosa. A única coisa que você consegue perceber, da figura, são olhos vermelhos pegando fogo. Tanto quanto do seu corcel negro, que vem vagarosamente atrás de você. Por mais que você corre e atire, olhando pra trás, mesmo acertando todos os tiros, você percebe que acerta. Aqueles tiros passam como se, nada estivesse acontecendo com aquela, criatura, seja lá quem for, aquela pessoa. Você leva dois tiros pelas costas, que lhe derrubam. Provavelmente um dos tiros, ou os dois, acertou as suas vértebras. Pois por mais que você se esforce, você não consegue mover um dedo dos pés. O cavaleiro vem vagarosamente, em cima do corcel, se aproximando, e ele fica olhando pra você, enquanto as areias, das areias que você caiu ali no chão, elas brotam rostos negros, e dão sorrisos aterrorizantes, enquanto começam a te arrastar, para as profundezas da terra. E a única coisa que você consegue fazer, é agonizar, engolindo areia. Acorda tossindo. Isso você acorda exatamente, em pânico, tossindo, e gritando. Você senta um pouco, chora um pouco de desespero, apesar de não entender muito bem, o que está passando com você. você fica um pouco atordoado, entender onde é que você está exatamente, mas, depois de uns minutos, você bebe um pop com água que tinha ali, você começa a voltar, você percebe onde é que você está, e o que você está fazendo. Foi só um pesadelo. E aí, você fica um pesadelo. você fica um pesadelo. E aí, você fica um pesadelo. E aí, você fica um pesadelo. A cidade amanhece, as carroças começam a chegar, os cavalos começam a trotar aí, cargas são levantadas e baixadas aí, pessoas vão de um lado para o outro, algumas pessoas vendem, outras gritam, outras brigam, o bar também abre, o salão também abre. Vocês ainda estão no hotel? O Victor aparece lá. Oi, pessoal, tudo bem? Vocês lembram de mim, né? Pronto, eu vim dizer que a Lupita não está muito bem não, ela teve uma febre, eu chamei o médico, que é amigo meu, ele deu lá um chás para ela, disse para ela descansar, ela me falou alguma coisa, que vocês estavam de partida, ela me pediu para só vocês avisarem para onde vão, depois ela, quando ela acordasse, ela iria atrás, se vocês fossem sair logo. avisa ela que a gente está indo para o rumo que ela estava indo, mas vamos parar no meio do caminho, ela vai entender. Tá bom, se vocês dizem. Enquanto ele vai indo embora, o Tony coloca a mão na cintura, isso parece tão irresponsável a gente deixar ela aqui. É, eu acho que se a gente for atrás dela, o mestre vai ter que terminar a sessão mais cedo, porque a jogadora não está aqui. Bom, já puseram tudo nos cavalos, a gente já pode ir embora, a carroça vai ficar aqui para a Lupita, né? É, vai ter que ser. Você está bem? É. Vocês dois estão bem? Porque vocês estavam gritando, tipo, no meio da noite, por um momento eu achei até que, sei lá, o diabo tivesse vindo pegar vocês, mas aí vocês pararam de gritar, e eu imaginei que não fosse nada. Isso nunca aconteceu, é tudo coisa da sua cabeça. Eu acho que foi um pesadelo, faz muitos anos que eu não tinha um pesadelo. É, eu acho que pegar essas bengalas, fantasma, isso ainda está sendo bom ou não. Bom, cada um tem o sono que merece, né, Lu? É verdade. No fio da mãe. Eu não sei, eu vou te falar que, se eu estiver merecendo essas últimas noites, porque, olha, o sonho mais legal que eu tive nas últimas noites, foi quando eu era o de março e tomei uma facada no bucho. Agora que você está comentando, eu também tenho tido uns sonhos bem esquisitos ultimamente. Outro dia, foi antes de ontem, eu acho, eu sonhei que eu estava numa das minhas fábricas, e aí todo mundo começou a fazer fila e queriam me esfaquear. O que eu até acho que parte deles até queria fazer, mas foi bem dramático. Coisa estranha. Você também teve pesadelo, Lani? Uai, eu dormi muito bem. Especialmente agora que ele dorme no hotel e não no tempo? É verdade, hoje você dormiu no hotel. Mas já era a hora também, né? Porque da última vez que ele dormiu no relento, ele apareceu com um buraco no meio do peito vindo de cavalo falando que o irmão gêmeo dele tinha tentado matar ele. Hum, irmão gêmeo. Que piada. A gente sabe que isso nem existe. Nessa hora, eu regalo os olhos assim e fico bem confuso. Vocês então seguem em viagem, partem finalmente da cidade de salvação, deixando a Lupita descansar um pouco. Ela sabia sim para onde vocês estavam indo. Provavelmente ela vai ter noção de onde eu vou encontrar vocês. Vocês levam algumas horas, param até um pouco para descansar, o dia está muito quente. Vocês levam cerca de quatro, cinco horas no total. Chega no próximo do meio dia. Ao se aproximar da cidade, vocês percebem claramente por que o seu Valdo tinha falado que a cidade tinha se acabado. De fato, o incêndio acabou com grande parte de tudo. Vocês ainda veem assim ao longe, talvez tenha alguns prédios em pé, uns três ou quatro, mas a maioria é totalmente quebrado em ruínas. Realmente poucas construções ficaram de pé. E assim, ficaram de pé em estado péssimo, né? Vocês vão caminhando, né? prédio a prédio, ver que o fogo consumiu tudo. Um dia essa cidade foi organizada. Ela é um pouco menor que salvação, na verdade. Só o arranjo dela que é diferente, né? Ela tem mais que uma rua, tem uma ou duas ruas transversais. Mas eu quero que vocês façam um teste de audição para mim. Ah, que susto, Alisson. Talvez você faça um teste. Sete. Passei por dois. O Luck passou de primeira, passou por dois também. É, o Lone Ezequiel falhou por dois. Brody tirou dez, passou por dois. Então, com exceção de Lone, vocês estão andando bem invagarosamente na cidade, né? Nos seus cavalos. Quando vocês ouvem barulhos de metal, ferramentas, pim, pim, ainda tá longe esse barulho. Pim, e são vários. Pim, pá, pim, pim, pim. É um batido que, tipo assim, são várias ferramentas batendo. Tem alguém utilizando, deve ser algumas pessoas. Vocês estão ouvindo isso? Ouvindo o quê? Parece que alguém tá martelando ferro, né? É, achei que a cidade tava abandonada. Será que estão tentando construir alguma coisa aqui de novo? Assim, o Tony acha que, sei lá, talvez alguém esteja ou tentando voltar a minerar ou talvez construindo alguma coisa. Então, a princípio, ele não tá particularmente alarmado. Ele tá seguindo pela rua com o cavalo, meio que na direção do som, pra ver do que isso trata. Eu que não ouvi nada, eu tô procurando pelo, sei lá, consultório do Dr. Fletcher. Vai ser impossível pra você, você percebe que é impossível ter essa informação, porque tá tudo em ruínas, assim, a maioria tem três, quatro prédios em pé, assim, decentemente. Os outros estão queimados, pedaços de parede em pé. Beleza. Telhado derrubado. Eu esqueci que eu não tenho serendipite pra... Não, por acaso, a placa ficou intacta. Então, todos vão se aproximar desse barulho, vocês vão, conforme vocês vão andando devagarinho, o cavalo vai aumentando o barulho, no caso. E mais numeroso, é isso que intriga vocês, mais numeroso, tem muitos barulhos. Acho que tem muita gente trabalhando aqui, hein? Será que é melhor a gente parar com o cavalo um pouco antes? Pode ser, vamos amarrar ele aqui nesse poste. Tony desce, amar ali com um nó não muito forte, porque, né, sabe, sei lá, quando você vai ter que sair correndo de algum lugar? Ok, vocês encontram ali ainda um daqueles... Principalmente, um poste pra colocar os cavalos, né, os amarrados ali. Vocês imaginem que todos vão fazer a mesma coisa, deixar os seus cavalos ali e andar um pouco mais cuidadosamente. É bem cuidadosamente, já com o rifle a posto, sabe, tipo... E eu quero andar um pouco mais distante do que o resto do pessoal, inclusive. Vocês param em um dos poucos prédios que ainda tá em pé, parece que ali era um tipo de delegacia, talvez a porta aberta vocês conseguem ver algumas grades e vão andando um pouco mais devagar e atentos e eu quero que todos façam um teste de visão a menos três pra mim. Pô, legal, bacana. Ok. Sete. Falei por um. Caralho, que merda. Falei por um também. Tirei dez. Então, passei... por três. Bom, vemos que os ouvidos de Lone não estão funcionando muito bem, os olhos por outro lado. Lucky Lou teoricamente está falhando, mas eu acho, não sei, todo mundo falha. Alguém que acertou? Eu acertei. Então, não vou usar a sorte, não. Uhum. Quer dizer que, ó, vocês estavam se adiuntando um pouco enquanto o pessoal estava meio distraído das minhas coisas, das condições, você para na esquina, assim, da rua, você para com seus colegas, assim, e aponta, faz um sinal de silêncio e aponta para os seus colegas. Aí eles apontam para o outro lado, né, para os seus colegas verem. E o que vocês estão vendo são algumas pessoas, pelo menos o que parece, algumas pessoas estão cavando ali, tem ferramentas, vocês conseguem ver no mínimo umas 20 ali, mas pode ser que tenham mais porque vocês estão meio que com a abertura do prédio que vocês estão e tem outro prédio também por trás, mas dá para ver, assim, de longe, tem umas 20 pelo menos e todas trabalhando arduamente. Só que tem uma coisa que te chama a atenção, elas estão trabalhando num ritmo muito, num ritmo muito estranho. Todas elas estão bem ritmadas, nem parece que são humanos que estão trabalhando ali. Na verdade, eles estão vestidos bem meio estranhos, bem sujos, tal, alguns têm uma aparência de pele um tanto estranha e longe, você vê uma figura diferente dentre essas. Você vê um homem vestindo um terno, um chapéu preto, ele passa no meio deles, olhando o trabalho ali e novamente ele desaparece no meio da multidão. E o que vocês vão fazer a respeito disso nós vamos saber no próximo episódio. E assim se encerra mais um episódio. Mas não vá embora, pois agora vocês ouvirão o Pergaminhos na Bota. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Nossos aventureiros finalmente conseguiram algumas informações. Andaram pra lá, falaram com os NPCs e no final acabaram chegando no seu destino que era inevitável. Agora nós vamos ver o que vai acontecer a partir disso. Mas, nesse momento, nós vamos para a leitura dos e-mails. Infelizmente, hoje eu estou sozinho aqui na leitura dos Pergaminhos na Bota, mas vamos lá. Esse e-mail veio de João Henrique Anizelli, ele tem 28 anos, ocupação, profissão, estudante, cidade de Florianópolis, estado Santa Catarina, país Brasil. Assunto, elogio. Salve, galera do RPG Next, tudo bem? Tudo bem. Venho aqui primeiramente para agradecer por todo o conteúdo que esse projeto incrível proporciona. E já aviso, senta que lá vem textão. Joguei algumas aventuras de D&D 3.5 na minha adolescência, primeiro como jogador e depois como mestre. Continuei consumindo conteúdo de RPG ao longo dos anos, principalmente pelo Jovem Nerd. Sim, mais um. Até que esse ano resolvi juntar os amigos e montar uma mesa. E foi assim que esbarrei em vocês. Primeiro com os vídeos de regras do D&D 5ª edição, narrados por aquele que ninguém entende. Eu entendo, João Henrique, eu entendo. Na maioria das vezes. A princípio foram algumas consultas rápidas para tirar dúvidas dos livros da 5ª edição que eu estava lendo, até que me deparei com A Aventura da Mina Perdida. Fui ouvindo dia após dia e apesar da qualidade um pouco sofrida no início, me animando cada vez mais para jogar. Logo em seguida, já ouvi a SKT, A Casa da Morte, gostando cada vez mais dos jogadores do 47. Hoje, finalmente, terminei o Anjo de Pedra. Confesso que demorei um pouquinho para me habituar com o hater como mestre. Acho que só estava a órfã do 47. Mas as descrições, interpretação e humor foram me ganhando. Atualmente, estou mestrando o SKT para uns amigos e posso dizer que aprendi demais com todos vocês. Como podem notar, até o momento fiquei preso ao conteúdo do meu querido D&D. Mas para a felicidade do Vinicius, isso vai mudar. Já dei início nas regras do GURPS e estou abismado com as oportunidades de customização do personagem e como tudo é levado em conta. Parece realmente muito interessante. Queria também enaltecer esse projeto tão foda para o RPG e também a iniciativa dos guerreiros do bem. É muito bom ver pessoas que se importam em ajudar o próximo. E dito isso, eu também verei um padrinho Raieee! Muito bem! Logo logo devo estar no grupo para saber tudo que está rolando. Provavelmente você já está no grupo de padrinhos, né João Henrique? Por fim, caso isso seja lido em um episódio, fica aqui o meu pedido para você que ainda não é padrinho. Bora ajudar esse projeto. Quanto mais pessoas ajudando, mesmo que com pouco, mais o projeto cresce e mais conteúdo pode ser produzido. Mais pode ser doado, todo mundo sai ganhando. Mais uma vez, muito obrigado por todo o conteúdo. Vocês são incríveis e como diz a Shelly, beijo! Então, João Henrique, nós ficamos muito felizes em saber disso. Realmente, nós fazemos o melhor para vocês. gostaríamos de produzir mais conteúdo, mas infelizmente os dinheiros nos faltam, principalmente para a questão de edição e como o João Henrique falou aqui, se você quer ajudar o projeto, mesmo que seja com pouco, vai lá no padrinho e escolhe lá um dos pacotes menores, enfim, o que você puder, da forma que você puder. Nossa intenção é fazer mais conteúdo, sempre lançar assim que possível, mas infelizmente o capitalismo está vencendo, então vamos ajudar a vencer o capitalismo. Obrigado, João Henrique. Mande mais e-mails. E o próximo e-mail é do André Luiz Oliveira. Olá, pessoal do RPG Next. Ficaria feliz em participar do grupo de padrinhos. Gostaria de aproveitar para expressar minha alegria em participar de um projeto que acredito e gosto. Conheci o projeto de vocês este ano e fiquei completamente viciado. Ainda estou no episódio 125 da Rasca na Bota. Tenho acompanhado os outros feeds também. Então sei que vou demorar até chegar nos conteúdos atuais, mas resolvi escutar tudo desde os primeiros episódios testes. É engraçado às vezes vocês comentando coisas de 3 a 4 anos atrás que para mim aconteceram há duas semanas. Enfim, parabéns mais uma vez pelo projeto. Espero que continue por muitos anos. Um grande abraço a todos. É isso, André. Cara, isso acontece com todo mundo. Você vai se envolvendo porque de fato as aventuras são tão envolventes que você vai se sentindo parte daquilo e você pensa que foi um dia desse, né? Mas um dia desse tem 5 anos, tem 6 anos. Mas é normal. Relaxa que isso é normal. E eu espero que você não esteja ouvindo esse e-mail daqui a 7 anos. Mas é muito provável também que isso aconteça. Um abraço, André. O próximo e-mail é de Natan Santana de Andrade. Ele tem 22 anos de idade. Ocupação e profissão é analista fiscal da cidade de Santo André. Estado de São Paulo, país Brasil. Assunto, dicas e sugestões. Bom dia a toda a equipe do RPG Next. Descobri o projeto de vocês no fim do ano passado enquanto procurava algum podcast para ouvir enquanto trabalhava e desde então virei super fã do trabalho e acompanhei cada aventura. As que eu mais gostei foram MPP e SKT. Nunca tinha ouvido algo tão bom no meio do RPG. Desde a ambientação, a forma de mestrar e a interpretação dos players. E gostaria muito de ver vocês jogando mais uma aventura longa de Day Day igual a essas. Fica aí a minha sugestão com o ouvinte. Forte abraço e muito sucesso no projeto. Então, Natan, que bom que você tenha gostado. Realmente, eu acho que se você perguntar a maioria, todos gostaram muito da Mina Perdida e SKT também foi uma boa. Mas tem muitas outras coisas boas, viu? Além de Day Day. Fica a dica aí. Um abraço, Natan. E o último e-mail de hoje foi enviado por Iago José. Ele tem 30 anos. O profissão é estoquista. Ele mora na cidade de Itaperuna, no estado do Rio de Janeiro, Brasil. O assunto é elogio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Gostaria de mandar primeiramente um grande abraço a toda a equipe do RPG Next, que fazem um trabalho extraordinário com os amigos do bem. Acho que ele quis dizer guerreiros do bem, mas tudo bem. E gostaria de informar que acabei de me tornar um padrinho. Aê! Comecei a acompanhar o trabalho de vocês por acaso. Estava procurando por vídeos explicativos sobre o sistema da ID 5ª edição e acabei encontrando o melhor canal de todos sobre RPG no YouTube, o canal do jovem nerd barbudo. Brincadeira, é claro que é o RPG Next. E comecei a assistir os conteúdos disponibilizados e decidi começar pelo SKT, pois é o que está em lançamento, pois desejo ser ativo nas lives. É, então, faz um tempinho que você escreveu esse e-mail, mas tudo bem. Acabando com a enrolação, me divirto muito com as suas lives, mesmo ainda estando no episódio 7 da temporada 2. Acredito que em breve conseguirei acompanhá-los no ao vivo. Gostaria de agradecer ao grupo por trazer um momento de diversão e descontração e por tornar meus dias mais alegres. Um grande abraço aos jogadores, sou um grande fã de todos vocês e ao Mestre, que mesmo ficando irritado com o Magal por ser apelão e um ótimo mediador nas batalhas. E agora, para encerrar, nunca joguei RPG de mesa por falta de oportunidades, mas me sinto jogando ao assisti-los e espero que todo esse projeto dure por muitos e muitos anos. Além de trazer alegria aos espectadores, traz sorrisos a quem precisa e não consegue pedir por socorro. É isso aí, Iago. Nós fazemos o nosso melhor, né? Infelizmente, o Guerreiro do Bem não está como nós gostaríamos, por questões financeiras mesmo. Gostaria de estar conseguindo bater nossas metas e sobrar esse dinheiro, que é o que nós utilizamos, o Guerreiro do Bem. Mas com a ajuda, sua ajuda e outros ouvintes, nós podemos voltar a fazer essas intervenções, né? Então, incentive, compartilhe, você que está ouvindo isso, compartilhe o nosso podcast com seus amigos, né? E vamos ver se a gente consegue levantar esse dinheiro novamente para continuar fazendo Guerreiros do Bem. Quanto às mesas, Iago, fica atento aos grupos, cara. De vez em quando estão tendo mesas, o pessoal sempre chama lá padrinho que estiver interessado, basta realmente ficar atento e se disponibilizar. Garanto que sempre aparecem mesas lá. Fica atento ao grupo que vai dar certo. Um abraço, Iago. Então, por hoje é só de leitura, mas eu queria te convidar, se você está gostando dessa aventura, Badlands ou de outras que você está ouvindo no RPG Next, eu queria te convidar a nos ajudar, né? Precisamos de apoio financeiro e se você tem condições de ajudar o projeto financeiramente, você pode procurar por padrim.com.br barra RPG Next ou através do Mercado Pago, mas esse você vai acessar através do Linktree barra Unicolus e lá vão ter as opções de planos que você pode assinar. Agora, se você não pode ajudar financeiramente, você pode nos ajudar divulgando o projeto nas suas redes sociais, compartilhando com os amigos, deixando comentários nos vídeos, nos posts, mandando e-mails para que nós possamos fazer mais pergaminhos na bota e possamos mandar fazer esse projeto funcionar cada vez mais com a ajuda de vocês. Então, é isso por hoje e vamos ver o que vai acontecer no próximo episódio de Badlands. Até mais, pessoal. Tchau! Um padre lá fazer uma benza, né? É, se ele faz benza, ele deve entender um pouco de Apocalipse do que eu acredito. Deve ser. Apocalipse é o que matou o Superman, né? Do que você está falando, cara? Doido. Que essa cidade aqui já deu. O mestre não tem mais o que fazer nessa cidade. É, eu estou sentindo que o Zordão está querendo que a gente saia mesmo. Até quando a gente estava saindo da cidade, a gente voltou para ela. É impressionante. Já faz dois episódios. Já fazem 84 anos. a gente acha que E aí a gente acha que que é